Música Boa tarde Boa tarde Boa tarde pra você que não tem grana para o dentista e costuma clarear os dentes com corretivo escolar Ó lá, branqueou tudo Boa tarde pra você que é gordo e costuma ser deixado no vácuo pelos seus amigos Segurança Pública Tu é doido? Segurança Pública Ladrão é pego roubando conduzido pela polícia ao psicólogo e promete nunca mais roubar Nunca mais vou roubar, nunca mais vou roubar Nunca mais vou roubar, nunca mais vou roubar Nunca mais vou roubar, nunca mais vou roubar Esporte Começa o campeonato mundial de comer uvas verdes Tá aqui uma competição pra ver quem vai comer Oito Uva azeda primeiro Vai Olhando pra cá Oito 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 Vai, chuva! Cadê? Calma! Utilidade pública O Ministério da Saúde adverte Nunca deixe duas crianças sozinhas em uma rede Vamos gravar um vídeo balançando como uma... Vai dar merda, vai dar merda Vai dar merda, vai dar merda, vai Vai dar merda, vai E acabou, vou cortar aquela zoada aí que faz quando a tete dela bate no chão Me faz, ó Eu já brinquei muito com rede, já balancei muito em rede Pelo menos até os seis meses quando as redes me aguentavam, né? Notícias internacionais Vamos agora a nossa correspondente direto da Rússia Que vai trazer notícias aterradoras Que chocaram o mundo e com certeza também vão chocar você Eu até hoje estou preocupado com isso Se for verdade o que ela diz, realmente traz muita preocupação, principalmente pro povo brasileiro Muita atenção, muita atenção Em quinquente, 4, 4, 4 horas Você deve ter perdido Mais utilidade pública. Utilidade para as mães de primeira viagem. Estão abertas as vagas para o curso de alimentação de crianças com a professora Raimundinha. A miseraia não perde uma gota. Minha mãe me alimentava quando ela botava o prato de gomoso. O prato não, o balde, né? Ela não usava a colher, minha mãe passava o dedo assim no... Raspava com o dedo, o prato de gomoso, e fazia assim, ó. Minha mãe fez o curso com a Adriana Raimundinha. O Imperativo News vai ficar por aqui. Mas não antes de deixar com você mais um grande... Meu celular caiu e quebrou a tela. Mais um grande show de cultura popular do povo brasileiro. Fique agora com o Destaque Musical da Semana e uma boa tarde. Boa tarde e até o próximo sábado. Meu celular do... Até o próximo sábado, se Deus quiser. E Maria não meteu o pé. Sinto que você me ama, mas tem medo de assumir. Toda noite em minha cama, eu começo a repetir. Se você gosta mesmo de mim, amor, ou se já tem outro em meu lugar. Pode meu beijinho logo, por favor, que eu estou a lhe esperar. Liberativo, imperativo, imperativo no ar!